Mr. Black Fala aí, meu caro Beleza, velho? Beleza Geralmente eu tô por cima Como está o senhor? Mas pode deixar que esse cabelo espetado não deixa encostar muito, não Machuca E aí, tudo bem, meu caro? Beleza Na medida do possível, estamos aí, né, velho? Pô, estamos todos Estamos vivos, estamos bem, né, cara? Atualmente, atual conjuntura Como diz um amigo meu do chão não passa Exatamente Não vai mais sete palmos, né? Mas tudo bem É verdade Mas é uma boa teoria Eu quero Bom, vamos lá, vamos ao que interessa Tá entrando o pessoal aí devagarinho Sim, sim A gente vai dar uma enrolada aí pra galera Vamos dar uma enrolada, né? A gente faz aquela apresentação básica aqui Obrigado, pessoal, que tá entrando Hoje o convidado da live é o Marcos Klein Que, na verdade, foi um dos primeiros convidados aí Finalmente consegui fazer na quinta live com ele A agenda dele é muito lotada De lives É o homem live, né? Todo dia ele tem uma diferente Não, a partir de quarta ou quinta-feira Eu faço e tento não fazer de domingo Então essa é a minha rotina de lives Exatamente Na sua rotina de lives, obviamente O Rodrigo já botou aí que Palmeiras não tem B Daqui a pouco alguém vai botar que não tem Mundial Mas é a rotina de lives que toda semana tem, né? Mas tudo bem Bom, é como eu sempre falo, né, cara? Vai que alguém não sabe de quem eu tô falando Caiu de paraquedas aí no Brasil E não conhece o convidado de hoje O convidado de hoje é o Marcos Klein Fazendo aí seu merchan Estilo Regis Tadeu Com a sua canequinha da Big Guitars Vou falar dela mais tarde Vou falar dela mais tarde O Marcos Klein é o guitarrista Atualmente guitarrista do Traja Rigor Da banda PED O Traja Rigor que também é a banda de apoio Do programa Danilo Gentilho, The Noite Começou a carreira nos anos 90 E de lá pra cá Pô, eu acho que você é um dos guitarristas mais versáteis Que eu conheço, cara Porque do metal do Exort Viper Passando pelo Pelo Ploque de Léo Jaime E depois aquele projeto lá Que fatídico Anos 80 Anos 80 Anos 80 Que onde infelizmente faleceu no palco Nosso querido Kid Vinil Passando pela banda Vega Que era uma coisa muito mais pop Muito mais até melosa Hoje o Traje Que é uma banda de pop rock Anos 80 De um rock até Não sei nem se é pop É um rock É um rock anos 80 Com uma veia meio cômica Pra fazer sátiras Sarcástica É um rock sarcástico Um rock sarcástico Boa definição E o Pad Que é uma banda Que já tem uma Uma pegada mais Mais pesada E mais E com o mesmo teor de crítica Menos sarcástico Do que o Traje Acho que eu passei aí Por boa parte aí Do teu currículo, né? Sim, sim O relevante, né? O que faltou É bom não falar Exatamente Vamos deixar assim É o que faltou É, os podres Deixam pra lá Exatamente Ah, ainda tem o Eu botei aqui na minha listinha Pra mencionar A fabulosa orquestra De Rock and Roll Que é onde eu conheci o Roger Inclusive Onde você conheceu Baita álbum Maravilhoso Sensacional Exatamente E aí você já Já se aventurou Por outro Por vários caminhos, né? Tem o Você começou um canal No YouTube Que era bem legal Aliás Na playlist Que eu quero perguntar Depois Que fim levou E que fim vai levar Então Começou Ou seja Também já tem um trabalho De longa data De trilhas Três sonoras E produção Pra terceiro E Enfim Eu acho que é Mas aí Como eu falei Bastante Sempre com uma guitarra Bastante eclética De levadas Acho que você Pega ali No teu site As tuas coisas mais antigas Desde uma Janelas líquidas Que é quase um blues Instrumental Por dois discos de metal E o pop do Vega Eu sempre fui assim Sempre fui assim Desde moleque Quando a gente vai fazendo muita live A gente vai lembrando de coisas A gente vai verbalizando A gente vai lembrando Eu inclusive dei uns depoimentos Essa semana Em alguns documentários Do André Matos E eu pude Me revisar São coisas assim Que parecem que aconteceram Em outra vida Quando eu era moleque O primeiro contato Que eu tive com música Apurada Foi com sete anos de idade Ouvindo o John Williams A trilha sonora De Star Wars Tipo Não é normal Para um moleque De sete anos Ouvir uma trilha sonora E achar legal E ao mesmo tempo Eu tinha uma música Que eu nunca esqueci Na minha vida Que era Foi Deus que fez o céu O ancho das estrelas Da Melinha Então eu ouvia John Williams E a Melinha Opa Então O ecletismo Tá no DNA Então Eu sempre fui assim Eu ouvia Kiss Mas eu gostava De algumas coisas Nada a ver Música clássica Então eu acho Que é uma coisa normal Para mim Ser eclético Eu não sei o que É não ser eclético Entendeu O meu universo Então na época Por exemplo Você citou Exhort Na mesma época Do Exhort Eu tive o Atila A banda com o Davi Cardoso Jr Então eu saia Tocando Holy Wars Eu ia fazer outro show Tocando Notorious Do Duran Duran No mesma noite Nossa Então isso é uma coisa Que sempre aconteceu comigo E é uma bike à escola Que eu acho que é um erro O cara que é Bitolado Num gênero só Acho que tudo bem Todo mundo tem Todo mundo tem Seu gênero favorito Agora Acho que tem que Ouvir de tudo Faz parte Ainda mais quando você Quer chegar Num nível profissional Em que você Obviamente Vai precisar Vai ter que ter Aquele entendimento De como funcionam Os outros estilos Até para produzir Outros artistas Para ser um sideman Que apareça uma oportunidade Interessante Para fazer uma jam Acho que É bem legal isso E desde essa Por conta disso Que eu me dei tão bem Tocando com os anos 80 Que eu toquei com todo mundo Dos anos 80 Toquei com o Evandro Mesquita Com o Leo Jaime Com o Paulo Ricardo Com o Leone Com o Kid Vinyl Com todo mundo E o Rich Que é um Pô Um baita artista Exigente pra caramba Então assim Isso tá meio que Em mim Então timbres Tem que ser Você tem que ser Versátil em timbre Em jeito de tocar Em você jogar pro time Você respeitar O que o artista O que você Sabe Não é você Tem hora que você Tem que botar o ego No saco E menos é mais Entendeu Quando você põe o ego No saco Porra velho Você acaba se sobrepondo Assim Galera vê isso E respeita Então hoje em dia Galera é muito Eu Jogar pro time É da hora Aquele médio Volante E essa galera Muito eu Fica exponencial Quando você tá falando De guitarrista Caramba Porque Quando você tá ali Na cozinha O pessoal já tá Mais acostumado A jogar pro time Quando você Quando você é O guitarrista Você Sobe a cabeça Aquela coisa De Querer ir lá Pra Ainda mais Depois que inventaram Os transmissores Sem fio E ainda dava Uma bloqueada No cara Que não Mas é Diferente É diferente De você ter Um guitar hero E um guitar villain Que é o egocêntrico Exatamente Então Guitar hero Joga pro time Não teste a banda Claro O guitar villain Ele derruba Geral Gostou dessa Guitar villain Vou até virar nome De novo videogame O videogame Guitar villain A cara com aquelas Guitarrinhas todas Coloridinhas Pode crer E aí me diz uma coisa Cara Esse teu passado Aliás falando Você falou do Léo Jaime Foi a primeira vez Que eu vi você Num show E eu não sabia Que você era você Depois eu fui te conhecer E foi aquela Clássica Turnê Na Mata Café Puta Foi da hora Que bom ser isso Eu fui naquele show Mas enfim Bem legal mesmo E outra coisa Que é interessante Do teu currículo Né cara Da tua experiência É o fato De que você é Autodidata Né Nunca tive aula De guitarra Sempre aprendi De ouvido E na raça Tentou ser autodidata Com bateria Não deu certo Aí na guitarra Até que saiu Não A bateria Poderia ter dado certo Se eu tivesse dinheiro Para comprar uma bateria Na época E espaço Para treinar Porque eu era um bom baterista Aliás Ainda Se eu sentar Numa batera aí Eu saio tocando Razoável Melhor que uns Muitos aí Que eu já toquei Mas Bacalhau Tá nessa lista? Não Bacalhau Bacalhau é muito bom Eu ia tocar pra caralho Então assim Mas eu era um bom baterista Era um cara Tipo honesto Assim pra época E cara Aí me diz uma coisa Essa parte do autodidata Uma coisa que eu acho interessante Porque você é um autodidata Que se aperfeiçoou bastante Eu acho Acho que você tem muito Muito boa noção De teoria De De coisas que geralmente O autodidata Se você falar um autodidata O B.B. King era autodidata Falava pra ele fazer um acorde De dó Ele não sabe fazer Olha, eu não faço acorde Eu só sei fazer A melodia que tá na minha cabeça É que eu consigo Com o ouvido do cacete Replicar na guitarra Aquilo é um tipo de autodidata Você foi um autodidata Que Literalmente Autodidata No sentido Do didata De procurar informação De se aperfeiçoar Sim, sim Eu acho isso Eu acho isso muito bacana Porque não ficar simplesmente Na coisa do Do tocar de ouvido E pronto Se dá por satisfeito É Eu não sou um cara acomodado Eu posso dizer Quando eu tenho 50 anos de idade Agora Pelo meu histórico Eu vejo Que eu não realmente Não sou um cara acomodado Faz parte da minha vida Buscar várias coisas Então assim Eu tento sempre melhorar Na medida do possível Mas eu tento sempre Ter uma essência Básica Porque por exemplo Hoje em dia A gente vê muito Músico Estrapolando Os caras tocam Pra caralho Só que assim Eu sou guitarrista de banda Eu sempre fui guitarrista de palco E ser autodidata Traz isso Muito evidente Assim Você não Você acaba não Puxando muito Uma coisa De um guitarrista Específico Você é um montuado De coisas Assim né Até um dos maiores elogios Que eu recebi Na minha vida Foi da Cris Flores Sabe a Cris? Flores Que é a minha companheira De SBT Ela foi casada Com o Batera do Exhort Que era a minha ex-banda E assim Um elogio Uma das coisas mais relevantes Que eu já ouvi na vida Sobre estilo de música Foi quando eu fiz A versão do Hino Do Palmeiras da Guitarra Ela trabalhava na Abril E eu mandei Foi assim Eu fiz na terça Na quarta eu soltei Na quinta explodiu Tipo Milhões de downloads Sei lá Fudeu E ela trabalhava na Abril E ela passou Numa redação de esportes E os caras Estavam ouvindo a minha versão E ela falou É o Marquinhos É o Marquinhos tocando E ela falou E os caras falaram Pô como é que você sabe Não O jeito de tocar Sabe Isso é um elogio Que eu acho muito foda Então E o que eu sempre busquei Tipo Uma identificação De timbre Uma identificação De som Meu Tem gente que me odeia Que não gosta do jeito que eu toco E tem gente que ama Eu não sou nenhum dos Não sou o pior E não sou o melhor Eu só tenho ali Faço meu trampo Honestamente Naquilo que eu acredito Com muito esforço Porque eu venho numa época Que pra ser guitarrista Tinha que ser Foda Que é tipo Uma época Que se você for Músico Você é drogado Que pra comprar Uma guitarra boa Você tinha que entregar pizza Que é o que eu fiz Pra você ter uma guitarra importada Você ia na casa do cara Tipo Era Disney O cara tem uma fenda Vamos lá Era tipo Ir pra Disney Olha a guitarra do cara Parece que você está vendo Um animal exótico Então Então era isso Minha fase foi essa Então Eu trago isso comigo Então Eu tenho uma noção Mais roots Do que é Esse mercado musical E do que é ser guitarrista O Leandro acabou de botar Leandro Carvalho acabou de botar aí Que é exatamente isso Que tu é o cara Isso é importantíssimo E Cara Falando Você falou que é um cara muito Não é acomodado Na verdade Eu Eu Atropelei aqui E não fiz uma pergunta Que eu tenho feito Em todos os comícios de live Como é que está a vida Aí No Na Na quarentena Cara Pra mim Pra você que não é Que não é um cara acomodado Imagina que ficar Em casa Preso Aí Não deve ser uma coisa muito Muito gostosa Então Eu tenho que fazer uma análise Pensando No geral Tipo Eu De longe Não sou dos que Pior está sofrendo Estou de boa Comparando Entendeu Porque assim Obviamente Se eu Se eu pensar Assim no meu mundo Realmente É uma merda Mas se eu pensar Em maneira assim Vendo como Outras pessoas Estão passando Eu estou muito bem Sabe Eu estou Tentando ajudar É uma galera Obviamente Tipo Tem gente Passando necessidade Estou tentando ajudar Mas assim Meu mundo Minha casa Já era montada Já é montada Para não ter que sair daqui É um bunker É um bunkerzinho Eu perdi 60 shows Esse ano Ia ser o meu melhor Ano de shows Desde 2006 Provavelmente Da época que você me viu Com o Leo Jaime Que eu cheguei a fazer Com o Leo Jaime 16 shows no mês Tipo Era dia sim Dia não Um show Então ia ser um ano Muito bacana A gente Inclusive Para Taubaté Terra do Arrombado Do Sampaio Um abraço Para ele Se a gente estiver na live Então assim É foda Que eu tenho Más notícias Mas assim Eu tenho coisas boas Também Por exemplo Voltar a trabalhar No The Noite É um lance Muito legal Talvez o traje Seja a única banda Do Brasil Que esteja trabalhando Então eu vejo O aspecto positivo Mas a gente É bombardeado Por coisas negativas E isso Afeta muito A nossa produção Eu não me sinto Inspirado Para gravar alguma coisa Eu vou falar Pô Lança um som Eu até fiz Um ou outro Até me surpreendi Até Semana passada Eu fiz uma versão Do Hino dos Bombeiros Do Estado de São Paulo Que vai O aniversário Dos Bombeiros É no começo de julho Eles vão lançar Um clipe Com essa minha versão Porra Consegui criar Entendeu Mas é na dor Não é na dor É sempre na dor Não é no tipo Prazer Ah vou fazer um lance Mesmo porque eu acho Não tem como Você buscar Essa energia Nesse momento Não Com certeza não Acho que Parece que você falou Da volta do programa Do Danilo Eu te mandei isso Numa mensagem Falando agora Cara Aquela entrevista Do Carlos Alberto Anóbrega Foi Foi antológico Aquilo foi antológico Foi genial O cara fazendo A gesticulação Lá da mão Não sei o que lá Aquilo Há muito tempo Eu não vi uma coisa Tão bacana Na televisão Como É muito legal E é legal Que é escrachada E estão fazendo Direto Toda Toda entrevistada Agora assim Ah muito bom Todo mundo O Stênio Garcia Por exemplo Deu uma entrevista Que vai pro ar Semana que vem Eu não sei Eu já não sei O programa é tanta coisa Que a gente grava Que eu não sei Quando é que vai pro ar Mas é sempre Um cara inusitado Atrás Que tem a ver Alguma coisa Com o convidado Então E é legal Os gestos Tipo Tá foda Tá foda Tá foda Coisa que o cara Não faria Muito bom O programa Tá realmente Voltou em grande estilo Até receita de panqueca Já deu Pra caralho Panqueca de banana Tô pra tentar fazer Aqui um dia desse Mas E a gente tá E eu acho Que na história Do Na história De um talk show Nunca teve um trio Porque o Roger Tá participando Remotamente Porque ele é Grupo Ele é grupo de risco E a gente Eu, o Bacalhau, o Mingau Ali E a gente tá tentando Fazer o melhor possível Lá E tá divertido Mas Realmente a gente sente falta Na plateia Sente falta do Diguinho Do Roger É foda É E o E aí Quando você fala Que tava Indo pro seu melhor ano Você tá falando De o traje E E pad Ou só o traje Ou só pad Como é que tá Tudo, né O conjunto da obra O pad Tava pra lançar Um Single novo Tinha muito show Tinha show do pad Show do traje Do MK Jam Que é aquele projeto Que eu Bolei ali Pra tocar Coisa de guitarrista Resumindo É um mini pad Com alguns covers De clássicos Sim, sim Tava indo muito bem Porque tem muito lugar Que é foda Você ficar tocando Só som próprio Então a gente Conseguiu achar Um meio termo E porra A coisa tava rolando Infelizmente Quando veio Isso aí A gente já sabe Que esse ano Não vai rolar show Então Nisso eu já tô Já era Já embarquei Nessa ideia E tô Já conformado Que Não vai ter show Até porque Na verdade O ano Quando você vê Tá acabando Já Já passou Chegando a metade Dele Com mais da metade Do que já passou Em quarentena Então E uma pena Eu tava aqui Com a tarefa De vender O MKGM Aqui no Rio Só de crer A gente tava batendo Uma trave 2021 Firme e forte Cara Tranquilo Tranquilo Mesmo que A bendita vacina Lá E 21 Estamos de volta É importante dizer Assim Também Que eu Provavelmente Eu sou um cara Que já teve Covid E eu não tive Nenhum sintoma Eu tive Sinusite Mas assim Pelo histórico Que eu tive Do começo do ano Até agora As viagens Que eu fiz Eu fui pra Nan A maior feira De música do mundo Foram 114 mil pessoas Eu estive Os quatro dias Inclusive Eu conversei Com os chinês Eu fui num stand De madeira Conversando com os chinês Os chinês sem máscara Cara E já tinha caso De Covid Lá em Los Angeles Então assim Eu sou um cara Estendendo A resposta A sua pergunta De como tá sendo A quarentena Eu tenho ciência Que eu já tive Isso E não deu nada Mas eu não quero Ser um transmissor Dessa porra toda Por isso que eu uso Máscara Tomar todo o cuidado Do mundo Mas é óbvio Que eu já tive Óbvio É impossível Não ter tido E o problema E o problema é isso Você Você já ter tido Você tem uma Pseudo imunidade Que não tá garantida Mas a princípio tem Ainda que ela seja Temporária Mas você tem o problema Se você pegar Uma maçaneta Com o vírus Depois Passar Em outro lugar Você não deixa De ser Cavalo do vírus Pra levar ele Pra Então É um troço Meio complicado Não A maioria Vai ter Ou já teve Não sabe Ou sabe Que vai ter Por exemplo Hoje eu tive a notícia Que minha Minha sobrinha Tá com A esposa do meu sobrinho Também Estão com covid O meu sócio Da pig Teve também Mas não Não teve sintomas Fortes E assim O cara O Robson Da SGT Que fez a minha Guitarra nova Teve E ó Vários tomaram Cloroquina Com azitromicina E estão bem Então é É um vírus Meio Randômico Cada um Vai sentir uma coisa Eu falo Que eu tive Porque assim A gente parou De gravar o programa Dia 18 18 de março 17 de março Dia 18 Eu tive sinusite E era uma sinusite Que veio do nada E eu moro No mesmo prédio Que minha mãe E minha irmã Elas moram No primeiro andar Eu moro No nono andar E minha mãe E minha irmã Tiveram dor de garganta A gente ficou Os três doentes Na mesma semana E eu toquei Num sábado anterior Do dia 17 Que foi dia 17 16, 15, 14 Dia 13 ou 14 Eu toquei na Ípica Aqui em São Paulo Para 2.500 pessoas Entendeu? Não E 2.500 pessoas Exato É isso que eu ia falar 2.500 pessoas Que não Eu vi as fotos No Instagram Vi as fotos Do teu show Vi as fotos Do show Da Gabriela E o esquema Ali era meio Vocês transitavam Pelo público Não era Palco, camarim E vai embora Não E eu sentei Numa mesa No final No final do show Eu sentei Numa mesa Que aí Veio o assunto Que um cara Veio de Londres Que estava Com suspeita De covid Tanto que ele Não ia dormir Na casa dele Com a família Ele ia para um hotel E eu estava na mesa Trocando ideia Com o cara Então É impossível Não ter tido Mas assim Comigo Não aconteceu Nada demais E beleza Mas assim É importante dizer Que a maioria Da população Vai ter Ou já teve Não tem como Escapar disso aí Não tem jeito Não, claro E a maioria Vai ter A minoria Vai morrer Mas vai morrer Gente aberta Até por conta Da falta De respeito Com a doença Que as pessoas Estão tendo Acho que o Brasil Está muito Está muito avacalhado E aí não é Vacalhado Não é governo estadual Não é governo federal Não é nada É cidadão mesmo Que acho que Não existe Que tem É Então Não adianta Culpar um Culpar outro Culpar a China Culpar o governo Culpar não Irmão Tem que ficar em casa A China é o culpo A China é o culpo É Comeu morcego Filha da puta Comeu morcego Filha da puta É o meu Esse é meu mantra Comeu morcego Filha da puta A China tem que ser culpada O Osdko antes Não adiantou covid Para com isso Não, mas meu A China tem que ser 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 Pode crer A China tem que ser A China tem que ser É um meme Pingando Exatamente E falar Eu falei que Quando eu vi as fotos No teu perfil Lá do show da Ípica Vida Gabriela Cara E uma playlist O que que me levou O que que aconteceu Estava indo tão bem Com os convidados Tão bacanas ali Então A gente ia renovar A temporada Mas assim Agora Fica difícil a gente fazer Porque a gente não pode Ter contato Os artistas Também não estão Saindo de casa Então a logística Ficou um pouco complicada E assim Não é fácil Fazer um programa Desse virtualmente Mas a ideia é voltar Ah sim Ele não acabou Não Não acabou Não acabou A gente deu um tempo A gente até pensou Em fazer É Tentou fazer Assim um festival Alguma coisa Mas assim Na playlist é muito aquilo Receber o convidado O formato é muito legal Para a gente mudar Então a gente vai esperar Passar essa pandemia Quem não conhece Não sabe Do que a gente está falando Na playlist É um canal do YouTube Onde ele É Gabriela Qual o nome Sobre o nome dele A Junqueira Gabriela Junqueira Também Também guitarrista E Talentosíssima Talentosíssima Canta bem E eles tinham um programa No canal do YouTube Ela lançou essa semana Ela lançou agora Essa semana Uma versão de Rolam as Pedras Do Kiko Zambiank Em espanhão Bem legal Então a gente Vai retomar Mas assim A gente tem que receber O convidado aqui O convidado É legal o formato Não tem como fazer Esse formato agora Sim E é um puta trampo Para falar a verdade É um puta trampo Porque a gente está fazendo Uma coisa Que Muita gente Deveria estar fazendo E assim Eu que sou um cara Segregado por Sesc Por Sese Tipo Um monte de gente Me odeia Não sabe nem porquê É mesmo Isso é Te perguntar daqui a pouco Mas Porra E eu sempre Tento ajudar A galera Sabe E não existe Essa contrapartida Então é foda Às vezes tem artista Que a gente combina Ah pô O cara Sabe Quem você votou Quem você não votou Eu vou na casa Desse artista Eu não vou Sabe Uma puta babaquice E eu sempre evitei isso Falar meu Arte é arte Sempre Sempre toquei em Sesc Centro cultural Não sei o que Começou essa babaquice De politização Polarização Não sei o que Aí não é mais arte Os caras acham Que você vai fazer um show E fazer comício Eu não vou fazer comício Para porra nenhuma Então é complicado Eu acho que tem duas Aí você está falando Duas coisas diferentes Eu acho que o O Sesc Que não Não Tá bom Você Você é da banda Do Danilo É da banda do Roger E você As pessoas sabem Que você tem Um viés de direita Isso Não Não tenho viés de direita Eu não gosto De bandido Pode ser de direita Ou esquerda Então O meu viés É normal O meu viés É lógico Entendeu Sim Eu odeio O PT O pessoal Obviamente Por razões óbvias Não precisa ser Já foi ameaçado De morte Pelo PT Já me ameaçaram Já me xingaram Já me mandaram mensagem Falando Você está fodido E eu não fiz nada Eu sou um cara honesto Então assim O viés da razão É onde eu me alinho Se tem alguém da direita Que roubou Foda-se Tipo Meu Quero que vá preso igual Só que assim A ideologia da esquerda Não me convence Sabe Tipo Nivelar por baixo Eu não gosto disso Então Mas assim Eu vou tirar a maciada Que eu dei Você é um cara de direita Ponto Eu sou uma pessoa Com muito álcool gel No cabelo E cara Eu acho que Primeiro eu acho um absurdo A parte das casas Dos SESC Da vida Porque cara Isso é Segregação Isso é segregação É casa de cadeia Eu acho que O cara não pode Privar O público Por conta da vontade dele Sabe É isso aí Eu falei Cássio cadeia É absurdo também Não é o caso Não, não, não Não é Mas é o caso O pessoal tem que saber Como é que é Funciona a cultura No Brasil É você Ou é puxa saco Ou você ficar quieto Que eu acho legítimo Quem quer trabalhar Não quer se posicionar Eu atualmente também Eu estou quieto Eu não estou querendo Arrumar confusão com ninguém Sabe Eu estou cuidando da minha vida Foda-se Essa merda de política É que se foda Mas assim Eu acho um absurdo Uma curadoria técnica Exatamente Tipo Que vai falar Porra Eu vou contratar um artista Pelo que ele é Não porque ele pensa Olha que absurdo Se você pegar assim Van Gogh ia votar em quem? Não Van Gogh é uma merda Ele ia votar em Aquele cara Entendeu? Sabe Tipo É um absurdo E o que é proibido Por lei É você ir fazer um show Isso mesmo Qualquer contrato tem Você ir num show E se manifestar Religiosamente Se o show Não é para esse fim Ou politicamente Se o show Não é para esse fim O trágico Qualquer banda Que eu toque A gente nunca fez comício Claro Mas tem banda Que faz comício Aí toca mais ainda É lamentável Cara Acho que Como você falou A questão da curadoria Fazer esse tipo De distinção É É realmente É um país Horrorosas Sobre isso Horrorosas De pesquisa Entendeu? Eu não estou falando isso Superficialmente Eu fui atrás Eu sei como é que funciona Por exemplo Nosso clipe Do Eu Sou O Cara O que você acha desse clipe? Da sua opinião Acho ótimo Acho que É um clipe legal É um clipe legal E assim Cara É curioso Porque é um clipe Que você está Dando uma força Para uma classe Trabalhadora Mal paga De funcionário público Concursado E cara No entanto Vem essa coisa Ideológica Da esquerda De achar Não, não Mas aí Eu vou te explicar O que aconteceu São fatos Que você não sabe ainda O nosso clipe Do Eu Sou O Cara A gente pegou Policiais militares E bombeiros Que participaram De ações extraordinárias O clipe trata disso Eu Sou O Cara Que são os caras A própria polícia Indicou Esse cara Participou disso Esse cara Fez isso A gente Trouxe os depoimentos Deles Para o clipe A gente foi mandar Para o Multishow O Multishow Falou assim Não A gente não Passa clipe Que aparece a PM Sem entender Sabe A história do clipe Mas Já a clipe Que aparece Falando de traficante A mulher da favela Rebolando Com a bunda de fora Aí vale a pena Aí vai Aí passa Então assim Sabe É um É aquela coisa Você me conhece Eu trabalho com lógica Eu não consigo entender Não fecha a conta Entendeu Então Cara É um puta clipe Quem não viu Até sigam Arroba Oficialpad Procurem o clipe Eu Sou O Cara É um clipe Meu É muito bacana As histórias são muito legais Sim Não passar com essa Desculpa É um absurdo Eu não aguento Pois é Você vai ver a programação Do Sesc Por exemplo Cara Como é que o traje Não vai tocar em Sesc Como é que eu Com os meus projetos Não vou tocar em Sesc Como é que o traje Não vai tocar na virada Na virada cultural Na virada cultural É um absurdo O negócio desse Só toca Puxa Saco Bota a hashtag Lula Livre Que você vai tocar É A verdade é essa Agora Uma coisa que você falou Uma coisa que você me falou Falando do Na playlist Quando a gente tava falando ali E essa aí eu não sabia Eu sei que tem esse problema Hoje muito sério Do Brasil De Dessas curadorias Não são democráticas Elas são pro público deles Lamentavelmente Tem bandas de várias Vieses diferentes Pode ser de direita Pode ser de esquerda Pode ser nada Pode ser um punk anarquista E Infelizmente Só entra nesses lugares Quem Quem eles querem E quem Compactua com eles Nas opiniões Agora Uma coisa que você me falou Agora Que eu não sabia E achei Mais triste ainda É se falar Que ter Entrar Na esfera do artista Dos artistas Começarem a se Se boicotar E se Isso É lamentável É o que sempre se fala O rock O rock Tá há 20 anos Tendo o sertanejo Pra aprender Como se unir E não consegue E já é Já é fato Já é comprovado Os caras lá Show dos amigos Marília Mendonça Tocando no disco De não sei de quem De uma Santana Não sei o que lá Não tô dizendo Se é bom Se é ruim Mas a verdade É que lá O negócio funciona E no rock Não funciona Por causa Desse tipo De picuinha Ele traz Uma picuinha Política Me desculpa De muitas vezes De pessoas Que não entendem De política Não sabem O que estão falando A maioria Não sabe A grande maioria E aí Fica Chega nesse ponto De um ficar boicotando O outro Falando mal É muito triste E o pior Assim Que a gente tá falando Por exemplo De Sesc São instituições Quem cuida Dessas instituições Você tem que ser técnico Velho Meu A banda é de esquerda Direito Foda O som é bom Velho O cara vai Sair da sua casa Puta que pariu Saco cheio Puta trampo Já tem um monte de rolo Ele não vai Num show Pra ouvir discurso O cara quer ouvir O som Da banda Que ele gosta Ou do artista Que ele curte Porque não é que nem Twitter Que os caras te seguem Pra te odiar de perto Que o Léo Jair Sempre fala isso Sabe Cara Você só vai num show De banda que você gosta E você não quer Que o cara faça Nada além Do que você quer ouvir As músicas Por exemplo Você vai num show Do Roger Waters Que é um puta artista Puta música Aí você vai lá Você quer ver o cara De discurso político Sabe Fala Mano É muito chato É chato pra caralho O Roger Waters Ele é uma mala Ela fazia um discurso político Mas pela música Pela música dele Eu vou no show dele Eu fui no show dele Eu não vou mais Porque Eu não vou Porque ele se pontuou Um antissemita Ele é um antissemita Assumido Então aí é uma merda Aí transpõe A coisa do artista Eu fico vendo Um antissemita No palco E aí não E eu Pra quem não sabe Bom Eu sou desse dia alemão Eu conheço história Pra caralho Dessa merda toda Então assim Eu sei o que foi A segunda guerra mundial Os impactos E eu não admito Um antissemita Nem Em nenhum estágio O cara até votar No Lula Até aguento Mas assim Um antissemitismo Não Aí já é demais Pra mim O artista morre Aquele disco dele Amused to Death Que ele chamou Jeff Beck Inclusive Porra Aquele disco É muito legal Meu Peguei Joguei no lixo Eu não ouço mais essa merda É Mas eu Enfim Eu acho que É aquela história Eu Pela música Eu fui No show dele E Não estou nem entrando No lado político Não Por exemplo Uma das figuras Mais Toscas E babacas Do Do meio musical Vou te dar um exemplo Até Saindo de Brasil E saindo de Do tipo Do teu tipo de som Um Morse Da vida Irmão Não tem nada Que eu leia Que eu veja Que eu ouça Falar do Morse Que não tenha certeza Que ele é um escroto Que eu não gosto Que eu não quero Não quero ter contato Mas cara O que ele fez No Desmit Se ele fizer um show Aqui pra tocar A música do Desmit Eu vou estar lá Eu quero ver aquela música A música é legal Eu estou querendo A música Eu não quero Que ele me dê Consultoria De coach Nem de Quem votar Nem consultoria política Eu tenho Graças a Deus Eu tenho Minhas opiniões Minhas convicções Então eu estou indo ali Para ouvir o cara Tocar música Mas infelizmente O show do Roger Waters Deu quase um BO Lá no Allianz Parque Porque por contrato Ele não podia se manifestar Tanto que no segundo show Ele fez uma gambiada Estão perguntando Quem é que está se falando Que é antissemita Estou falando do Roger Waters Roger Waters Antissemita Total antissemita Assumido Ele mesmo Então é Então assim Cara É muito chato Esse bagulho Sabe Tipo E também Essa coisa de cobrança Se você não falou isso Você é a favor daqui Aquela Aquela parada Do antifascismo Velho Para quem Para quem lutou Contra o fascismo Velho Eu lendo aquilo ali Velho Vendo da onde vem aquilo Eu falava Cara Que absurdo Eu vendo um monte De caras Potencialmente fascistas Se dizendo Antifascistas Tem dois vídeos Muito bons No youtube Sobre isso Um do Leo Lins E o outro do Murilo Eu acho que é o do Murilo Que fala Que é um absurdo Se você não se autotitular De fascista Você automaticamente Você pode ser fascista Sendo que os caras Não sabem nem O que é fascista Exatamente Esse é o ponto Mais complicado O que é fascista É o cara Que não gosta De mim De pobre É Lamentário Mas tudo bem Se quiser Um monte de perguntas Manda aí Manda aí Eu quero saber o seguinte Você vem falar De carioca Fala que não toca no Rio Fala que carioca Fala numa oitava Acima de outras Que é verdade É cheio de merda Com carioca Agora fala pra mim Quais foram os dois Mais importantes Da tua vida Rock in Rio Aonde foi? No Rio Mas eu sempre falei Pra você Que o público carioca É o público Mais legal Do Brasil Claro A gente canta Em uma oitava acima É muito fino Essa é uma piada interna Pra galera Que tá chegando aí Que é o que eu falo Sempre pro Black Que aqui em São Paulo A gente fala assim Vamos tomar um café No Rio Vamos tomar um café Os cariocas falam Uma oitava acima Não tem jeito E assim Vocês tem os melhores nomes De bairros Tipo assim Eu vou pro Leblon Eu vou pro meu Copacabana Pro Meier Meier Cara é foda Ipanema Ipanema Aí você vai pro Tatuapé Não Aqui Vila Carrão Puta bosta E meu Até os nomes De escola de samba São da hora Tipo Sei lá Mocidade Independente De Padre Miguel Quem é esse padre Que eu quero conhecer Puta nome O cara que tinha Uma mocidade toda Independente Ele era alternativo De nascença Aqui é Unidos Tukuruvi Quem é unido No Tukuruvi Caralho Essa porrada Tiro pra tudo Quanto é lá Todo mundo Choreia Aquela porra Porra bicho Beija-flor De Nilópolis Puta nó Caralho Você sente o cheiro Assim Na sala Aqui assim Sei lá Mancha verde Rosas de ouro Que porra é essa Você sentia um ferro Assim né Rosas de ouro Então assim Porra De nome Vocês estão bem Pra caralho E meu Adoro Tocar no Rio Puta que pariu E qual foi o segundo Melhor jogo E qual foi o segundo Melhor jogo O Rolling Stones Abriu pro Rolling Stones Puta Rolling Stones No Maracanã Que pariu Não velho Juro por Deus Aquele dia eu saí do palco Eu falei Zerei Zerei o jogo Eu tenho que voltar E jogar tudo de novo Porque abri o Rolling Stones No Maracanã Nem nos meus melhores sonhos Sonhos assim Bem fudendo E imaginei isso Nossa Agora me diz uma coisa Você também estava falando Agora há pouco Que andou fazendo Umas entrevistas Para documentários Do André Matos Que infelizmente Nos deixou Um ano Em alguns dias Um ano Uma semana Atrás Você tinha me falado Certa vez Que tinha descoberto Uma vez Nos teus arquivos Uma música com ele Inédita Quatro 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 Não vai lançar Uma dessas Não Está no Youtube Já Está no Youtube A gente Foi em 89 Eu tinha o Exhort Na época E o Silvio Vartan Que é o vocalista Que era o vocalista e guitarrista Do Exhort Ele tinha umas bandas Umas músicas meio pop E ele falou Porra Eu queria gravar Aí chamou Obviamente Eu era do Exhort Já estava lá Eu, Nando Machado E o Cássio Aldi Que foi o Primeiro batera do Viper Que gravou O Soldiers of Sunrise E o André Matos Para cantar Então a gente gravou Essas quatro músicas Eu vou te mandar E se disponibiliza Aí no seu canal Com certeza Eu te mando Acabando aqui Eu te mando Por WhatsApp Meu Disponibiliza aí Os fã clubes Do André Matos Inclusive Agradecer a gente Para Porque meu É o André Cantando pop Em 89 A gente gravou Num Tascam Porto One Os guitarristas Os músicos Que estão participando Da live Vão saber Que era um bagulho Muito roots Que era uma Fita cassete Não, era o preto Pretinho O preto É o Tasc 2 Não, a gente usou Primeiro E era uma fita cassete E foram quatro canais Um canal para bateria Um canal para baixo Um canal para guitarra Um canal para André E eu mixei Já comecei ali Fazer meu trabalho De produção E porra Ficou Hoje você ouve Você fala Ninguém tem Sabe Tipo Uma ideia Do que era o André Cantando pop Hoje as pessoas tem Do caralho E assim Para a galera Que não sabe A primeira banda Que eu tive na vida Foi com o André Matos E o Ives Passarel Que era o Netuno Eu era bater Em 83 A primeira vez que eu fui na TV Foi com o André Foi no Vandeck Pipoca Fantasiado de Kiss Em 83 também Eu era o Dini Simmons O André era o Era o Ace Frehley O Cássio Áudio Baterista do Viper Paul Stanley E o Nando Machado Peter Chris Cara, vocês mudaram Toda a banda Vocês mudaram Toda a banda É Baterista Viroguitarrista Era estético Vocalista Viroguitarrista Eu tinha língua maior Eu era o Dini Já teve seu dia de baixista Pra caralho E assim O André Matos Ele entrou no Viper No dia do meu aniversário Na minha festa Do meu aniversário Inclusive Então O Viper Ele comemora dois aniversários O dia que o André Entrou Na banda E o primeiro show deles Então é Dia 3 de janeiro De 1985 Foi o dia que o André Entrou no Viper O Leandro Carvalho Aqui Também botou aqui Quando você falou Do Porta Estúdio Lá da Tascan Que já usou muito também Puta Leandro Camargo Pra quem não sabe Essa banda aqui É a banda dele Aqui Vale a pena ser ouvido Pra quem gosta Quem gosta de metal Pensai É muito bacana Um abraço aí Leandro Pô Vou dar uma ouvida aí Metal Quem não Também Procura aí minha banda De metal Exhort Aquele disco Prey Que a gente lançou Em 93 Que Pouca gente ouviu Puta É um puta disco Puta disco De metal Pra época Você ouve Pensando É Esgravar em 93 Puta que pariu Foda pra caralho Porra Não Vou dar Vou dar uma procurada Aqui também Você não ouviu também? Não Não ouvi Caralho Bicho Você vai ouvir Não acredito Não acredito Que vocês gravarem em 93 Isso aí A gente tem Orquestra de percussão Africana Isso é antes Sepultura Sepultura usou depois A gente usou antes Solo de gaita Heavy metal Puta que pariu Da hora Esse disco Chama Exhort O nome disso Que é Prey Prey de Prey de Rezar Rezar Orar No caso Orar É Legal Vou dar uma procurada Aqui já Isso tá no Tá nos Está no Spotify Tá Tá no Spotify Exhort E-X-H-O-R-T Prey Você achou aí? Aham Procurando aqui Uuu Você tá aqui Olhando aqui Pra tela do computador Procurando E aí você teve O Exhort E o Viper Seu lado metal E fala um pouco Do Vega O Vega O Vega teve um fim Oficial? Cara Não Foi um fim Meio Foi indo Fade out Foi acabando É Foi um fade out Porque assim É foda Eu adoro A Claudinha Eu falo direto O Bingau O Caio A banda inteira A gente se fala Só que assim A gente fez tudo Que a gente podia fazer E o mais curioso Hoje eu consigo Analisar melhor A situação Porque o Vega Era muito Uma banda de Sesc E centros culturais Então assim Você já começa a entender O porquê Então assim A gente tocou Em muito centro cultural A gente tocava Praticamente a cada Três meses Um centro cultural Tocamos em Sesc Tocamos em Sesc Pra caramba Então assim Foi Sabe Os shows foram Minguando E obviamente Por essa questão Mas a banda É maravilhosa Você pode procurar Aí também A banda Vega Tem Na Apple Music No Spotify Pô É um trampo Super honesto Bem legal A Cláudia canta muito A Cláudia hoje em dia É vocalista Soundtrackers Mas também Cantava lá no Faustão Cantando no Faustão Quando voltar Tudo ao normal Provavelmente Ela vai Vai estar lá É absurdo Que essa menina canta E ela entrou no Vega Com 18 anos Cantando pra caralho A menina É um fenômeno Fenômeno Então é Pô Foi uma puta época legal Eu tenho Meu Eu posso dizer assim Que eu fiz Trabalhos muito legais E eu trabalhei Só com coisas Que eu gostava mesmo Sabe Com as coisas Que eu não gostava muito Eu já pulava fora Falar Bem Isso não é pra mim Adeus E meu Segue o jogo Entendeu A gente tem que fazer O TV Alguém falou aqui Que viu vocês No Sesc Itaquera Falando Aí do Do circuito Há pelo menos 10 anos atrás Ou 11 Porque eu não toco No Sesc Há 11 anos Por que será Você nem ninguém Que te conheça É porque eu sou ruim Ou porque as bandas Que eu toco Não são boas Ou porque existe Aparelhamento Eu acho que eles Não tem infraestrutura Pra botar o traje lá Só isso Não O traje Eu já fiz Sesc Eu nem entrei Eu tô no traje Desde 2009 Fazer 11 anos Então é Pô A gente fez Sesc Tipo Quando eu entrei Não tinha essa coisa Entendeu Então foi ficando Cada vez mais evidente E em 10 anos 11 anos do traje A gente fez Uma virada cultural Em São Paulo Que foi com O secretário André Sturm Que era um cara Quando o Dory Entrou Era um cara técnico Ele botou o traje Falou óbvio Quem não quer ouvir o traje Uma banda paulistana Paulistana Na veia Porra Na veia E a galera gosta Véio Gosta Só foi Em 11 anos Uma virada cultural Em São Paulo Eu acho que a banda Paulistana Ali aquele pessoal Que vem desde os anos 80 Eu acho que tem Três bandas Com a cara de São Paulo Uma delas Não é de São Paulo É de Brasília Que virou o capital Virou Virou uma banda paulista Vinda de Brasília Com certeza E porra Cara E o traje O Ira O Ira E o Titãs também Titãs também Titãs Mas Titãs É aquela coisa Que vem Vem caindo Vem caindo Mas o Titãs Por exemplo O Tony Beloto O Tony Beloto É carioca Entendeu Não é uma banda Muito ligada A São Paulo Porque O Tony Beloto É muito forte Na imagem dele Relacionada ao Rio Paulistana Na paulistana É o Ira E o Traje Ira e o Traje Não tem como Não tem como Você pode até falar do Você pode falar do Rato Você pode falar do 3.65 Sim A área mais punk Mas é muito de gueto É muito nicho E ambas criadas pelo Mingau As bandas que o Mingau fez Então você vê como é que é o nicho Pouca gente às vezes vai saber Que o Rato Sporão Quem criou foi o Mingau E o 3.65 também Também Inclusive se você pega as fotos Daquela época Mingau magro E logo depois João Gordo João Gordo Gordo As coisas estão se invertendo Tem uma história do João Gordo Que é muito dó Um cara está perguntando Cadê os Caps Valoron Na Piggy Tars Estou Espera É o Wow Underline Matos Vou fazer o review Semana que vem Aguarde aí Mas tem uma história do João Gordo As coisas da Piggy Tars São sempre um embaçado Por exemplo Eu queria um tempo atrás Uma ponte de tele Para Canhoto Vai ser Piggy Tars Me resolveu esse problema Resolve não Vou colocar o nome dele O Wow O Jesus Ah não O nosso gerente é o Jesus Mas esse é o Wow Underline Matos Não adianta Não adianta Piggy Tars É mal Está voando Estou brincando Olha lá O versandade estilo Registadeu dele Vai lá Toma canequinha Mas o que você está falando Do João Gordo Tem uma história Muito engraçada Na época Que entreguei pizza Para comprar Minha primeira guitarra Essa história é clássica E entregou pizza Eu Peach Passarel Ives Passarel E André Matos Os quatro na pizzaria Entregando pizza Para ganhar um trocado Para comprar os instrumentos E o Peach Passarel Foi entregar Pizza num prédio Que o zelador Era o João Gordo Que da hora Essa história São as histórias Dos anos 80 Leandro Carvalho Guitarra E o mundo é pequeno Pô Sempre compra uma Piggy Tars Piggy Tars é maravilhoso É Não Estou brincando Estou falando mal Só para encher o saco dele Já que ele fala Das minhas oitavas Quando eu falo Eu falo da Piggy Tars Então Cada um Enchando o saco Do outro Como pode Fala Piggy Tars Não Piggy Tars Está com Hã? Piggy Tars É Só para te avisar Que faltam 7 minutos Para acabar a live É Fala nisso Fala em Piggy Tars Cadê aquela Nova membra da família Que chegou No meio da pandemia Que você não pôde Mostrar ainda em público Só mostra no The Noite Está aqui Que coisa mais linda Qual é Desse captador Esse é aquele captador Do Steve Vai É Utopia Que foi lançado na NAM Eu peguei lá no stand Da Di Marcio Inclusive assim Eu assinei o contrato Com a Di Marcio Eu sou artista Di Marcio no Brasil Só que com a pandemia Sim, sim Mas não deu para fazer nada Porque Está em hold Porque Porra Não dá para fazer nada Absolutamente nada Mas essa é uma guitarra SGT De Hard Ash Esse é o corpo Hard Ash Olha que linda O trabalho que a SGT fez Os detalhes A SGT agora está na Piggy também? Não, não A gente é parceiro Assim Parceiro SGT É só entrar no site deles É Pessoa física E o Escala de Jacarandá Boliviano Braço de Maple A ponte é Gotô Parracha Gotô Vou tentar mostrar aqui Um trava E os Captador Utopia Que foram lançados Da Nan Do Steve Vai Que A gente conversando com o Larry Di Marcio Conversando com o Larry Di Marcio É mole, velho Ele falando assim Que eles se basearam Nesse desenho aqui Eles se basearam Nas obras do Versace Não, ficou muito Uma coisa linda Isso aí Maravilhosa A guitarra Aí quando ela ficou pronta Foi pra ficar em casa Não, eu tô usando Tô usando de noite Lá, né Direto Com a XFR Aí o Exato É isso que eu ia perguntar O teu rig lá É só É ela Com a Fractal Com a Fractal E é Só Mais nada Vai direto Lá pra cima Pro switch LR da Fractal Som pronto E no palco Eu tenho O esquema da Matrix As caixas Matrix E a potência da Matrix Pra A galera Da banda Não sentir falta Porque o traje Não usa muito fone Então Tem que ter som de Aficador Então assim As caixas da Matrix As caixas da Matrix São full range Então elas são feitas Pra Fractal Aliás a Matrix Nasceu de fãs Da Fractal Pra Não sabia Pra fazer esse trampo Pode querer Alguém fez uma pergunta Aqui agora Não sei quem foi Perguntando Como é que você vê Hoje em dia O Rock in Rio Aí eu queria Só fazer Emendar em outras coisas Outro dia eu vi Uma live tua De você dizendo Que o traje não ensaia Que a única vez Que vocês ensaiaram Foi justamente Pra tocar no Rock in Rio Naquele show Foi O Erasmo E aí o cara Tá perguntando aqui Como é que você Você vê hoje O Rock in Rio O que você Tem a dizer Comparando aquele show Que você fala Que foi Bom Foi o teu maior show Que você fala sempre Foi o maior show Do Rock in Rio No palco Sunset Se eu não me engano Até hoje Record de público Record de público E como é que você Você vê aí O festival No Como um todo Mesmo Você acha que ele ainda Faz sentido Você acha que ele Perdeu Faz sentido sim Faz sentido Eu obviamente Por ser músico Entender do assunto Eu tenho restrições E repetições De certas bandas E ausência De algumas Como é Tipo Falando em futebol A gente fala Aquele cara Devia jogar Não esse Mas assim É um puta festival Relevante Mas os critérios Também Eu sinto Uma certa Puxada de sardinha Um certo jabá São coisas assim Que a gente Obscuras Por exemplo O traje mesmo Você acha que o traje Não merece fazer um show No palco mundo? O que na verdade Era até o caminho Meio natural Geralmente Eu entro Num festival No palco mundo No seguinte Num sunset No seguinte palco mundo Mas vocês vão lá Fazem um puta show Com o maior público Do palco sunset E não vão pro palco mundo Exatamente Porque aí você Sem querer Sem querer menosprezar O palco sunset Que já Pô Que é da hora Nos últimos anos Tem sido melhor Do que o Do que o palco mundo Muitos dias Foi lindo Foi lindo Mas assim A gente por ser do SBT A gente tem problema Com o Rock in Rio Porque o Rock in Rio É da Rede Globo Por exemplo Eu vou contar um caso Eu não sei se eu conto agora Se você quer voltar a live Pra encerrar Mas eu tenho um caso Com o Mingau Mingau Ele é no Altas Horas Com a banda dele Que é o Trem Ele tem uma banda Chamada Trem Que eles fazem cover Tocam pra caramba E eles foram convidados Pra ir no Altas Horas Proibiram o Mingau De ir no Altas Horas O Mingau Não pode vir Eles foram No Altas Horas Sem o Mingau Então isso é uma coisa Isso é uma mentalidade Que se alguém Falar assim Pô Olha eu tá certo Bicho Você é burro Pra caralho Puta coisa Imbecil Mas isso acontece No Multishow Entendeu Todas as organizações Globo A gente fala assim Globo lixo Cara nem apoio isso Porque tem um monte de gente Que tem emprego Precisa disso Mas eu falo assim Olha a ideia da emissora Que o cara tá no SBT Ele não pode ir lá Fazer um som dele Que não tem nada a ver E vice-versa O cara lá Também é um Sim É um doce do cacete Pra liberar o cara Pra fazer um The Note Um artista O nosso show Com o Erasmo A má vontade Que os caras passaram No Multishow O nosso show Com o Erasmo Porque quem convidou A gente pro hockey Foi o Erasmo O Erasmo ama o traje E a gente ama o cara Então assim Mas a má vontade Não é SW mesmo A gente só apareceu No Multishow Na hora da treta Com o Peter Gabriel É lamentável Cara, tá acabando aqui 40 segundos Queria te agradecer Sempre um prazer Falar contigo Obrigado, Black Logo essa pandemia Acabe A gente pode sabotar O projeto MKG no Rio de volta Agradecer o pessoal Que entrou aí Sim, sim Um abraço aí Um abraço aí Pra um pau no cu Radar de 2022 Se ele estiver Fora da cadeia Pode ser Tá certo E lembrando Que a live Vai ficar aí No IGTV E amanhã No YouTube também Ó, Mônica SBT não faz igual não Tá, desculpa aí Só pra avisar Tá bom, irmão Obrigado aí Pela força Um grande abraço Valeu, Black Um abraço aí, meu